A gente encontrou um para-choque dianteiro estiloso para o Suburban. Eu não achei um para-choque traseiro que combinasse. Então a gente vai fabricar um com chapa de 6 milímetros. O Keegan foi no meu amigo Ernest, que tem uma prensa com capacidade para dobrar uma chapa tão longa e grossa. Tudo bem, aí garoto. Esse é o molde? Bom, o seu pai disse que a gente tem um projeto para fazer. Sim. Esse é um para-choque? Com chapa 6 milímetros? E 190 centímetros de comprimento. Então é um para-choque reforçado. Sim, senhor. Tudo bem. Vem comigo então para me dar uma força. Claro, vamos lá. Essa chapa de aço é grossa. Uma chapa pesa 225 quilos. 50 quilos por metro quadrado. É o material que nós vamos usar. Vai. Eu gosto quando meu pai me passa um projeto. Eu trouxe o desenho e as medidas e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Quanto tem cada marca que a gente fez? 82 milímetros e 185 no total. Tudo bem. Vamos começar a dobrar. Essa prensa tem 3 metros e 66 de largura e 250 toneladas de força para dobrar a chapa até 90 graus. Quando eles precisam dobrar uma peça grande, tem que usar minha prensa. E aí, como ficou? Tá igualzinho ao molde? É, tá sim. Eu acho que é isso. Obrigado. Valeu mesmo. Com o chassi do Suburban consertado e a parede de fogo e o motor pintados, tá na hora de incrementar o motor. Perfeito. Agora que o motor tá pintado, vamos instalar o ProCharger, que nada mais é do que um blower que força o ar pra dentro do motor. Com mais ar entrando e mais combustível, o resultado é mais potência. Eu sempre gostei de motores, sabe? Essa é a minha praia. A minha vida é fazer os carros voarem baixo. Com esse suporte, nós montamos o blower nas polias originais do motor. Agora a gente pode colocar o kit de entrada de ar, que vai preso direto no suporte, aqui na lateral. Essa é a polia intermediária. Quando acelera o motor, o virabrequim gira e movimenta a correia que passa por essa série de polias, até a polia do blower, que aumenta o fluxo de ar. Agora nós vamos instalar os coletores novos. Também serve pra aumentar o fluxo de ar. Esses coletores são feitos pro ar passar mais livre e entrar no motor com menos restrição. Nem tudo é desempenho no mundo da personalização. Às vezes o cliente quer investir pra deixar o motor mais bonito. Agora vamos trocar as tampas de válvulas pra esconder as bobinas de ignição. De fábrica, as bobinas ficam presas direto nas tampas de válvulas. Mas essas tampas não vêm com previsão pras bobinas. Vamos esconder pra deixar o motor mais bonito. Vai ficar melhor do que vir de fábrica. O próximo passo é montar o corpo do acelerador que controla o fluxo de ar que entra no motor. Quando o cliente pisa fundo, o corpo abre e permite que o ar criado pelo ProCharger entre no motor. Agora nós podemos instalar o compressor do ar condicionado. E depois a correia que liga as polias. Eu vou prender os coletores novos de aço inox. Eles melhoram o desempenho e também deixam o motor mais bonito. Gostou? Parece outro motor. Esse carro vai chamar atenção em todo lugar que o cliente for. E ele ganhou mais potência, né? Bem mais potência. Tá ficando bom.